Olá, muito boa noite, muito boa noite. Preste atenção, você sente e percebe que o tempo parece que está passando cada vez mais depressa e você não está sabendo assim como lidar com isso? Se você tem essa sensação como eu tenho, fique ligado nesse programa então. Muito importante esse assunto, a passagem do tempo. No ar, o programa de Bem com a Vida, totalmente dedicado a você, ubaense, mas também a todo brasileiro que mora nesse país e também no exterior. O programa de Bem com a Vida é o programa da Boa Notícia, um programa totalmente independente, 100% ao vivo. Primeiro programa de TV online independente, 100% ao vivo de UBA para todo o Brasil. E esse programa é um programa que traz para você a oportunidade de realização profissional, pessoal e espiritual, com temas relevantes para você, assim, gurilar a sua personalidade, aprimorar o espírito e buscar cada vez mais ser uma pessoa do bem, uma pessoa melhor. Pois bem, estamos então aí com esse tema, o tempo, o tempo que traz a verdade, o tempo que nos revela tudo que é preciso a gente saber. Então, quando eu era criança, o meu pai falava assim comigo, meu filho, o tempo passa muito depressa. E eu achava que isso era conversa de gente velha. Ah, isso é conversa de gente velha. E quando eu percebi, eu já estou na idade que ele estava quando ele me falou isso. E passa muito depressa, meu. Você já notou? A semana começa, quando você percebe, já estão colocando no Facebook, sextou, não é? Fim de semana, aí o mês vai embora, quando você percebe, já estão as propagandas de Natal circulando em toda a cidade e nas televisões. O tempo está passando muito depressa. E tem uma explicação científica para isso, que é o mais interessante, que eu vou passar para você aqui agora. Você sabe por que nós temos a sensação que o tempo está voando? A gente fala, o tempo está voando. É porque parece um funil, né? O funil é assim, ele vai fazendo aquele giro, no final, quando chega mais, quanto mais a pessoa está ficando mais velha, mais a sensação ela tem que o tempo está voando. Porque esse funil é que dá essa sensação. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele começa a não registrar mais as repetições das coisas. Passam despercebidos. Quer ver uma coisa? Você já observou quando você viaja para um lugar que você nunca foi? Repara por exemplo, você tira umas férias e vai para um lugar que você nunca foi. Você fica lá, às vezes, uma semana, parece que você ficou um mês. Já percebeu isso? Por que o tempo demora mais a passar em lugares diferentes? É porque você não está acostumado a ver aquelas cenas, aqueles cenários, aquela situação. Então, dá a impressão que o tempo está passando devagar. Porque o cérebro está registrando coisas novas. Então, na rotina, a rotina embaça o tempo. Ela faz com que a gente não perceba que ele está passando e, ó, parece que a gente fica distraído da realidade. O que tem de pessoa, e eu também me coloco nesse lugar, muitas vezes eu tenho que, eu mesmo, me chacoalhar, presta atenção, a vida está passando, como é que você está administrando o seu tempo, você está realmente aproveitando o dia, o dia passa depressa. Amanhece o dia, quando você assusta, já está de noite. E a vida vai passando rapidinho. Quando você assusta, tem pessoas que você mora na mesma cidade, familiares, amigos, que você não vê, às vezes, há semanas. Isso é muito comum, isso está acontecendo muito nesse mundo globalizado. Quanto mais agora, que nós estamos muito dentro de casa, né? Que a gente está procurando agora fazer esse tipo de trabalho, porque é o que nos convém, é o que precisa. Muito bem. Então, eu percebo uma vez, um professor, eu perguntei, eu fiz uma pergunta uma vez a um professor, e ele me respondeu assim, para que você quer saber isso? Olha só uma pergunta, olha o que ele me respondeu. Isso vai te acrescentar alguma coisa na sua vida? Aí eu falei, nossa, que falta de educação. Eu achei ele grosseiro comigo na hora que ele falou aquilo, mas hoje, eu lembrando daquela época que eu estava fazendo uma pergunta, sinceramente, vou ser sincero, é uma pergunta idiota, que, assim, não ia me trazer nada de bom. Uma pergunta que não ia, assim, resolver a situação minha de vida, não ia melhorar a minha condição espiritual, não ia melhorar a minha condição financeira, não ia melhorar a minha condição de estudante, de nada. Uma pergunta de gente curiosa, né? A gente, quando está mais novo, fica fantasiando a cabeça com um monte de coisa, enchendo esses chamados pseudo-intelectuais, né? A gente acha que a gente saber muita coisa, é coletar um monte de informação que a gente vai causar uma boa impressão. Então, eu preciso saber isso aqui, porque todo mundo sabe, então tem que acompanhar todo mundo. Olha, quando a gente vai ficando mais velho, como é o meu caso agora, né? Eu, mês que vem, mês que vem, eu entero 65 anos. A gente fica pensando assim, peraí, mais da metade da vida já foi, bem mais. Então, eu preciso agora aproveitar, como aquele velho, a história da bacia de jabuticaba, né? Quando está com muita jabuticaba, você vai comer de qualquer maneira, quando tem um restinho, você vai saboreando uma a uma devagarinho, sentindo o gosto verdadeiro, o aproveitamento dos momentos, o aproveitamento do dia, o aproveitamento das situações, das boas coisas que acontecem na vida da gente. Então, eu já estive, assim, muito propenso a me preocupar com coisas que nunca me trouxeram, não trouxeram retorno algum. Perdi tempo com bobagens, perdi tempo com conhecimentos que não agregaram nada na minha profissão, não agregaram nada na minha vida espiritual, não me auxiliaram em nada, não auxiliaram quem estava perto de mim. Eu vejo hoje as coisas na televisão, né? O homem está indo para a Lua, o homem está indo para a Marte. Fazer o que lá? Claro, nós estamos precisando, aqui na Terra, cuidar das pessoas passando fome, necessidade, as florestas sendo dizimadas, os animais sendo massacrados, o homem sem nenhuma referência mais ética, moral, nem nada, pensando em ir para a Marte. Então, você vê só como que o inimigo de Deus tem poder de distrair a gente. A distração é uma arma muito poderosa, as pessoas estão muito distraídas. Você já notou? Já aconteceu comigo de eu estar conversando com uma pessoa? Eu parar o assunto no meio? Ela nem percebeu que eu tinha parado o assunto no meio e nem perguntou o que eu estava falando. Para você ver que a pessoa não estava me escutando. E as pessoas estão cada vez mais distraídas, preocupadas com coisas que não têm relevância nenhuma. Outro dia mesmo, a pessoa chegou para mim e falou assim, Irã, qual que é o nome mesmo do marido da Glória Pires? Estou preocupando com o nome de artista, onde que o cantor foi? O que a fulana fez? Qual é a roupa do Beltrano? Umas coisas que não vão trazer nada para a vida da pessoa. Não vai agregar valor, não vai te fazer crescer, não vai te trazer felicidade, nada. Então, eu, quando agora, com esse amadurecimento, que eu estou bem duro agora, eu estou sentindo assim, quanto tempo que eu perdi com besteira. Então, eu estou aqui hoje para falar para você, principalmente quem é mais novo, não perde tempo com bobagem. Deixa eu te contar uma história. Eu morava em Belo Horizonte, nos anos 80, princípios dos anos 80, e voltei para Ubar. E fui numa empresa, uma empresa de um empresário muito rico na época aqui, na minha cidade, Ubar. E esse empresário, hoje já morreu, não está mais aqui entre nós. E na época, eu tinha 27 anos, mais ou menos, 27 para 28 anos. E ele estava, mais ou menos, na idade que eu estou hoje. Então, eu cheguei lá, e ele tinha acabado de chegar da Europa. Eu falei, senhor fulano, deve ser muito bom, né? Ser rico. Olha só, o senhor tem essa fábrica, o senhor tem esse carro do ano, o senhor chegou da Europa agora, e ele só de braço cruzado, olhando para a minha cara, com aquele sorriso assim, de quem sabe o que está pensando, de quem sabe o que está falando e o que vai falar. E eu falando aquelas coisas, ele virou para mim e falou assim, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma troca comigo? Falei, o quê? Eu te dou minha fábrica, eu te dou meu carro, eu te dou o dinheiro todo meu que está no banco, você vai me dar uma coisa só. Falei, meu Deus, o que será que vale tanto? E ele falou assim, ele respondeu para mim assim, você vai me dar a sua idade? Você quer trocar comigo? Eu te dou tudo isso aqui, você me dá seus 20 anos. Falei, esse homem é doido, ó. Eu pensei que ele era doido, hoje eu estou na idade que ele estava, eu vejo que ele é doido coisa nenhuma. e é fato, a moeda da terra não é o dinheiro, é o tempo. Quanto mais tempo de vida uma pessoa tem, mais rica ela é. A riqueza do mundo é a saúde que a pessoa tem e o tempo de vida que ela vem ter. E para nós termos esse tempo de vida, nós temos que usufruir de cada minutinho para o nosso progresso espiritual, para o nosso progresso material também, é claro, no nosso trabalho, para a gente se realizar profissionalmente, e não ficar perdendo tempo com bobagens. A internet é um perigo, eu sei que eu também, quando eu percebo, procurando algumas coisas, às vezes no Facebook, quando eu olho no relógio, já passou meia hora, já passou 40 minutos, e aquilo ali, e o dia vai embora, você não faz nada. Esse poder de desconcentração que o inimigo de Deus tem sobre as pessoas. Nós vamos ter concentração, olha a palavra, o centro, você se centrar para você agir numa ação. e através da oração, você vai ter uma ação com o seu coração de concentração e crescer em desse sentido todo. Tudo isso, eu estou falando aqui, são coisas assim, teóricas, mas que na prática funciona muito bem. Olha só, uma vez, eu ouvi uma história muito bonita, essa já é teoria, não é verdadeira, igual eu contei para vocês, mas é uma história que me ilustra bem. Um homem chegou uma vez num lugar e estava sonhando que ele chegou na biblioteca. Chegou na biblioteca, na porta da biblioteca tinha uma pessoa lá parada, um porteiro, e ele falou assim, que lugar é esse aqui? Você quer a biblioteca do mundo, pode entrar. E a cara entrou. Quando ele entrou, ele viu assim, prateleiras e prateleiras lotadas de livros. Ele falou, o que é isso aí? Ele falou assim, cada livro desse é a vida de uma pessoa. A minha ou minha, a minha vida está aqui, o livro está aqui? Ele falou, tá, eu vou te dar um presente. isso tudo ele sonhando. Se você encontrar o seu livro, eu vou te dar cinco minutos para você mexer nele. Você pode alterar o seu passado? Quantos de nós gostariam de mudar o passado? Essa pergunta que a gente faz sempre a nós, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 30 anos atrás, se eu tivesse a cabeça a experiência que eu tenho hoje há 40 anos atrás, como que seria bom? Quantos erros seriam evitados? Aí ele falou com ele, eu te dou cinco minutos para você mudar a sua vida e fazer o que você quiser. Foi tudo bem. Ele saiu desesperado procurando, mas ele encontrou o livro do inimigo dele primeiro. Inimigo. Quem que é o inimigo? É a pessoa que nos odeia? Não. O inimigo é a pessoa que nós odiamos. Porque o ódio é como se você estivesse bebendo um copo de veneno e esperando outra pessoa morrer no seu lugar. Não vai. Não vai morrer. Quem vai morrer é a pessoa que está se envenenando. Então o inimigo é quando você odeia alguém e você tem o inimigo dentro de você. Achou o livro dele, pegou o livro dele e começou a ler. Olha, olha aqui, ele vai ser promovido mês que vem na empresa. Não vai não, vai ficar desempregado. foi lá e apagou lá. Olha só, ele vai ficar muito bem de vida, vai comprar uma casa nova, vai nada, vai ficar pobre, deixa eu botar aqui. E foi mexendo na vida do sujeito lá, atrapalhando a vida do camarada e fechou. E ficou satisfeito, né? Que beleza. Foi lá e botou o livro no lugar. E foi procurar o dele. Quando ele pegou o livro dele que ele abriu, que ele ia mexer, veio o guardião e disse assim, cinco minutos. Eu te dei cinco minutos para você mexer no seu livro e você perdeu tempo de ficar olhando a vida dos outros. Tá? Então, moral da história, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. A gente, claro, podemos e devemos auxiliar as pessoas que precisam de nós. Mas nós vamos concentrar a vida em nós. Cada pessoa que vem aqui na terra tem sua cruz para carregar. Cruz é responsabilidade. Cruz é missão. Fardo é outra coisa. Fardo é peso que a gente coloca em nós pela nossa ignorância. A gente coloca o fardo, na gente, é pela ignorância. A gente não escolhe o melhor, a gente faz um monte de escolha errada, não escolhe a coisa certa, fala um monte de bobagem, fica fazendo coisas que não são verdadeiras, sabe que é mentira e mesmo assim embarca naquilo. então a gente é muito suscetível a ser enganado. A gente às vezes se engana. A gente parece que mascara uma coisa em nós. Você mesmo faz você sabotagem. É como se a pessoa estivesse sabotando ela. Você faz um projeto de vida, começa o primeiro de janeiro de um ano todo animado, cheio de gás, eu vou progredir, eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou não sei o que. quando chega lá no meio do ano, cadê? Cadê aquilo? A pessoa desanimou, já desistiu, já largou pra lá e tá envolvido com um monte de coisa errada. Envolvido com a cabeça toda dançada, né? Sabe, gente? Então eu vejo assim que tem muitas coisas nessa vida que a gente precisa aprender que não tem resposta. Às vezes a pessoa fica perdendo um tempo. Eu quando era criança ficava assim, eu sei, eu vim de onde? Eu vim de lá de Deus. Vou voltar pra Deus? Vou. Como é que será que lá? Eu não sei. Eu só vou saber quando eu chegar. Então o que eu tenho que tomar conta é da minha vida aqui na Terra. Sabe? Ser um bom pai, trabalhar, ser uma pessoa direita, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, cumprir meus deveres, ser filho de Deus, amado, abençoado, desejar bem pro próximo. Não ficar enchendo a cabeça com muita coisa, não. Tem gente que fica enchendo muita informação, 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 mas você vê a pessoa não mudou nada. Eu conheço pessoas que sabem muita coisa de cor, sabem tudo da história, sabem tudo de geografia, sabem tudo de ciência, mas você vê a pessoa não consegue às vezes dialogar com alguém, ela não tem assim às vezes uma maleabilidade, uma flexibilidade de poder entender o problema do outro, de compreender a vida. Tá perdido em um monte de informação, mas ela não muda por dentro, porque a informação não tocou o coração dela, não fez a obra que tem que ser feita através da palavra, através do ato, bem feito. Então, Salomão, Salomão, o que que Salomão pediu para Deus? Falou, Senhor, eu quero a sabedoria. Presta atenção, sabedoria. Nós tivemos aqui na Terra já pessoas, muitas, analfabetas, extremamente sábias. O que que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que sabe escolher o melhor. Olha só, presta atenção, quando a pessoa sabe escolher o melhor, ela tem sabedoria. Por quê? Ela sabe avaliar entre várias coisas aquela que é verdadeira. Ela tem olhos de águia, consegue enxergar além do que nós, pessoas comuns, eu pelo menos sou, eu tenho pouquíssima sabedoria, muito pouca, eu estou procurando é aprender cada vez mais, às vezes no tranco, às vezes no saculejo, às vezes na pancada, que a vida dá em nós, pelo menos em mim, e a gente aprende, vai aprendendo, mas sabedoria é uma coisa muito de dentro. A sabedoria não é igual ao conhecimento, conhecimento vem de fora para dentro, a sabedoria é de dentro para fora, entenderam? Então, Salomão pediu sabedoria e que através da sabedoria dele se tornou o maior rei que a história mundial já conheceu, que governou Israel 900 anos antes de Jesus Cristo, onde o reinado daquela época foi um reinado de paz. Salomão marcou a história com a sua sabedoria, pedindo o que ele fez para Deus. Então, eu peço a esse Deus que nos dê sabedoria para a gente parar de ficar perdendo tempo com bobagem, perdendo tempo com coisas que não vão trazer nada de retorno para nós. Jovem, não perde tempo. Quando você assustar, jovem, presta atenção, quando você assustar, você vai estar com 50 anos e não viu passar o tempo. É fato. Eu vou fazer 65 ano que vem, mês que vem, aliás, quem dera, né? Mas mês que vem eu vou fazer 65 e fico pensando assim, cadê esse tempo? Eu fico tentando lembrar onde é que eles estão esses anos? Eu não sei. Eu não sei te dizer. O que eu sei é que agora eu tenho que olhar para frente e pedir a Deus saúde e eu peço para você também. Peço que Deus te dê saúde para você viver muitos e muitos anos. o quanto mais tempo nós ficarmos na Terra é melhor para nós porque nós vamos aprender mais e dessa forma não tem necessidade de ficar voltando aqui tantas vezes porque nós viemos aqui é para aprender e no aprendizado dói. Aprendizado machuca porque a gente às vezes está resistente a aprender e fica resistindo ao conhecimento. O conhecimento não é encher de informação. Aprender é quando você conhece uma coisa e coloca ela dentro de você ela começa a integralizar faz parte da sua essência faz parte do seu espírito. Que Deus te abençoe. Olha a partir de depois de amanhã quarta-feira o nosso programa é segundas, quartas e sextas. Quarta-feira nós vamos estar com o programa no molde antigo aquele molde que nós temos com a participação das pessoas e tudo mais esse de hoje eu estou fazendo para não ficar uma coisa muito repetitiva. Pessoas me pediram para trazer esse assunto e eu trouxe com muita alegria. Viu? Olha quero dizer para vocês que esse programa tem cinco apoiadores pessoas que são nossos parceiros nós temos aqui a Carolina Móveis um abraço para o Áureo que está oferecendo para você olha para essa atenção dia 31 de julho todo final de mês vai ter um sorteio de muitas coisas legais olha só um bercinho mini cama modelo Lila para você lindo bercinho da Carolina Móveis você pode ganhar vou explicar como é que você pode ganhar nome a Parma Móveis ofereceu aqui olha que lindo esse óculos aqui eu gosto de colocar ele olha que bonito esse óculos bonito né de madeira coisa assim fina da Parma Móveis um abraço para o Juninho Parma para o Leandro Parma também temos a Cell Móveis que ofereceu um painel decorativo para você colocar na sua sala muito lindo também a Clínica São José um abraço a Doutor Ibrahim Dodora Mariana Netinho meus queridos meus parentes amigos também Clínica São José uma sessão de Blackpill para o seu rosto ficar cada vez mais jovem cada vez mais bonito isso é um o que que é o Blackpill é um peeling a laser que o rosto não fica irritado fica o rosto fica como se você não tivesse feito nada eu vou entrar nessa ah vou quinta-feira eu vou estar lá no dia 16 viu se Deus quiser e temos também pela Universo Solar o smartphone para você também se você fizer um sistema solar dentro do mês de julho como é que você faz para você entrar no sorteio é só você curtir esse nosso programa aqui agora olha só curta o programa põe um comentário um comentário aí fala alô boa noite Eiran tudo bem marca dois amigos pelo menos dois marcou dois você vai entrar no sorteio e ó tem mais hein esse é só o começo nós vamos ter prêmios aqui grandes nós estamos começando o programa agora esse programa é novo mas nós vamos trazer prêmios aqui maravilhosos porque você merece porque esse programa é totalmente dedicado a você um beijo no seu coração te vejo na quarta-feira se Deus quiser amém 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 amém